Uma loja fantástica pela beleza e pelo também, olha gente, pelo aroma. Essa loja realmente é encantadora e hoje, claro, em homenagem aos pais, o mês dos pais, uma linha completa, a confeitaria para o seu paizão. Olha só que delícia, mas é só para olhar e também tomar banho, gente, ou enfeitar a sua casa porque são sabonetes, não é mesmo, Patrícia? Então, Bruna, são todos principativos, né, que só trazem benefícios à pele, né? Inclusive, nós aumentamos um pouquinho a confeitaria, né? Chegaram, assim, uma cheesecake de frutas vermelhas maravilhosa, né? Chegaram as torteletes, né? Chegaram o sonho que também está maravilhoso, né? Você pode dividir ele em duas partes, usar ele no banho e fica, assim, delicioso no banho. Os pais vão adorar, mas a família toda, gente, porque é uma delícia. São várias opções aqui, tem o pudim, tem a torta, tem o cupcake, tem a rosquinha, que faz um sucesso nos Estados Unidos, mas aqui você vai usar como sabonete. É uma linha completa. E não é só isso, gente. A Patrícia também fez uma outra linha para o pai mais tradicional, aquele mais convencional, que gosta de espuma para barbear, o também pós-banho. Olha só que delícia e que lindos também, né? Tem até em homenagem ao pai, que é bigode grosso, né, Patrícia? É verdade, tem um sabonetinho que conforme você vai usando, ele vai, assim, transparecendo um bigodinho dentro dele, né? E fizemos também a linha de sabonetes de sinuca, né? Que agora estão em uma caixinha maravilhosa. Tem uma caixinha que vem com oito sabonetes em formato de bolinha de bilhar. Maravilhoso. O cheiro, assim, é divino e a caixinha está linda. Ai, está linda mesmo. Então, gente, tem que vir para cá para conhecer essa loja, que é um encanto. Eu sou suspeita, sou fã da Patrícia, fã da loja Aromas e Cores. Sempre venho aqui, compro, enfeitar a minha casa e, claro, usar e abusar da linha completa da loja Aromas e Cores. Eu fico encantada. E não é só isso, gente. Tem difusores, aromatizantes. Então, Bruna, a gente procura sempre inovar, né? E, assim, trazer o que as pessoas gostam, o que as pessoas estão buscando, novidades, coisas diferentes. Então, por isso, a gente traz essa, assim, inovação, né? Em sabonetes, em aromatizantes, sabonete líquido. A gente está sempre inovando tanto nos aromas, né? Quanto nos formatos também. Com certeza. Tem um de Jujubinha, que faz um sucesso. O nosso câmera, o Alexandre, pensou que fosse de verdade, saboreou, mas é sabonete. Tem que ficar ligado também, né, Patrícia? Eu sei. Eu queria falar um pouquinho só do aromatizante, porque, assim, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, eu tenho dificuldade, porque a gente vê pouca variedade, assim, no mercado. Então, você pode vir aqui, que nós temos mais de 20 fragrâncias para vocês. Então, gente, tem que correr para cá. O endereço da loja Aromas e Curas é muito fácil. É Avenida Alberto Browne, 153 Loja 8, na Galeria Suíça, a Galeria do Senac, que fica aqui no centro. O telefone é o 2523-5905. 2523-5905. Convido o pessoal para vir para cá, Patrícia. Estamos esperando vocês. Com o atendimento que só aqui na loja você vai encontrar.